Música 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 Um dia antes do evento, para não dizer que durante o lançamento, a gente teve alterações de escopo, e durante o lançamento, eu digo realmente durante o lançamento. Então, foi realmente, a gente teve um dinamismo muito grande nesse projeto, e essa metodologia que é fundamentada na colaboração, se mostrou mais do que importante nesse momento. Acredito eu que se a gente não tivesse optado por essa metodologia colaborativa, não teria dado tão certo. Interessante, isso é simples. Bom pessoal, quem quiser interagir com a palestra aqui, pode usar o Twitter, cisne.gov.br, ou enviar mensagem pelo e-mail cisne.gov.br. Então, a gente está lendo aqui no Twitter e o e-mail, e mandem suas dúvidas, sugestões, a gente vai falar aqui no apertação. Então, é esse o cenário, um projeto que foi desenvolvido, que seria o portal do gabinete digital, o portal do projeto que eu faço parte, e com várias ferramentas, várias funcionalidades, e o que a gente vai falar, tentar compartilhar aqui com vocês, é como a gente fez isso, como do lado de trás das cortinas isso funcionou. Então, acho que, como eu tinha dito, a Alessandra era melhor para contar esse caso para a gente. Pode começar. Para nós foi um pouquinho diferente a visão, assim, que como o ProSERDS é a equipe que trabalha diretamente para o gabinete digital, governadoria no caso. A gente não tinha nenhuma experiência direta com a questão de desenvolvimento colaborativo e, propriamente, sim, com desenvolvimento em software livre. A gente sempre teve uma metodologia interna, então sempre seguiu, mas sempre com equipes fisicamente dentro da empresa, né? Apesar de, muitas vezes, ter colaboradores de outros setores ou de outras empresas, mas não dessa forma de, realmente, aplicar esse conceito de desenvolvimento colaborativo. Então, realmente, o escopo foi bem complicado, porque era um projeto que foi se moldando o escopo até os 45 do segundo tempo. Então, ficou bem complicado de manter uma metodologia muito engessada, né? Então, quando nós começamos a conversar diretamente com o Lincoln e começamos a trabalhar, realmente, colaborativamente, ele nos explicou como é que funcionava, qual seria o impacto, né? Os belos 20 minutos que ele nos prometeu foram alguns dias estressantes, digamos assim. Mas eu acho que muito mais pela questão do escopo não está se modificando do que, propriamente, pela aplicação da tecnologia, né? Do conceito. Então, assim, foi uma coisa bem rápida. Ele nos mostrou as ferramentas, nos explicou como é que funcionava. E a gente começou, foi uma coisa meio que por osmose, que nem diria, né? A gente foi participando em tempo, assim. Até a ideia não era lançar no primeiro momento do dia 24 com a licença da GPL, né? Que era uma ideia que se tinha para o futuro. Mas, daí, no fim, com todas as coisas que foram acontecendo, a gente já conseguiu fazer isso de uma forma, já com a licença para o dia 24. Então, nós tínhamos uma equipe bem pequena, né? Lá na Proceres, a gente trabalhou com cerca de quatro pessoas, diretamente foram duas pessoas full, né? Também tivemos a questão de que nós tínhamos um fornecedor de uma aplicação fora, tanto do gabinete digital quanto da Proceres, que foi uma aplicação desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas. Então, o desenvolvedor, inclusive, estava fisicamente bem instante, né? Então, foi bem complicado, assim. Existiam vários fatores para realmente complicar a situação. Mas, no fim, se mostrou que a gente conseguiu chegar no resultado. Como bom mineiro, que o Lincoln é, né? Ele sempre tentando nos desestressar, e nós, gaúchos aqui, estressadíssimos, ansiosíssimos. E sempre aquela coisa meio se moldando no tempo. Mas, o resultado está aí, aparentemente, está se mostrando um case de sucesso, né? E, agora, continuamos os próximos passos, né? Primeiro, o Lucasa apontou uma coisa interessante que a Alessandra tinha chamado a atenção, que a gente podia mostrar o resultado, né? Para provar que deu certo, que funcionou. Então, enquanto o Lucasa ajeita aí, o que a gente fez de fato? Como é que foi a aplicação? Que história é essa de metodologia livre que a gente aplicou? Então, basicamente, a primeira coisa que eu sugeri, assim que a gente começou a conversar, que, primeiro, como disse a Alessandra, a gente não teve muito tempo, eu sugeri que o código fosse publicado. Depois de fazer, é claro, uma análise, o primeiro passo que a gente fez foi uma análise do código todo, para saber se tinha alguma senha, se tinha alguma informação que não devia ser publicada. Por exemplo, quando você vai fazer um software que se conecta a mão de dados, é normal você colocar a senha no código, você ir testando aquela coisa toda. Então, o primeiro passo que a gente fez foi limpar isso, retirar qualquer informação que não devesse ter sido publicada, e o segundo passo foi fazer uma análise do software como um todo. Mas, assim, até do ponto de vista técnico mesmo, a gente não foi muito seletivo, porque não tinha, vamos dizer que trabalho de gestão de conteúdo, um CMS, ele tem, já é uma coisa dominada pelo ser humano, a gente não precisa ficar fazendo muito teste para saber o que a gente quer com o software. Então, depois dessa avaliação de saber o que a gente podia, talvez, não publicar, a única coisa foi o arquivo de senha com a conexão do banco e umas chaves de API, que são coisas não exatamente públicas, né? Tirando isso, todo o resto que a gente tinha de código desenvolvido pela Procerts foi para lá. Do jeito que eu peguei, eu cheguei a subir o código. Depois disso, eu sentei com o nosso amigo Rodrigo, que tem que ser citado aqui, agradecido. Infelizmente, não pode estar para outros projetos. Pois é, né? Tem que ter alguém na linha de frente, né? E, assim, a gente conversou, nós três, basicamente, e eu consensuei lá o método de trabalho com o Rodrigo, que o que a gente fez foi diminuir ao máximo as alterações que a gente ia fazer para começar, como fazer o controle das alterações, e, assim, a gente publicou o código através de um controle de versão. Por que o controle de versão é peça fundamental para toda e qualquer metodologia colaborativa? Porque você sabe quem fez o quê, que hora que fez, e o que que fez, propriamente dito. E você pode caminhar nessa história. O software que a gente usou, até, assim, não foi uma sugestão, né? Foi o que a gente tinha na hora. É um software que eu já uso, que eu tenho costume, e eu não ia sugerir uma coisa que não me era familiar, né? Então, o que eu propus foi o Git, que é um controle de versão que está sendo usado por muitos projetos de larguíssima escala. Ele começou para ser o controle de versão do Linux, digo o Kernel mesmo, né? O cara que começou a desenvolver o Git foi o Linux Torvalds, que é, inclusive, o programador que deu início ao Linux também. Só que outros projetos, o... Muito obrigado. O Gnome está usando, o FFMPEG, se a gente fosse descrever os projetos que usam o Git, a gente ia passar o resto da tarde, né? São vários que usam. E, assim, era o que eu conhecia, era o que eu estava acostumado, e foi o que eu propus. E a gente tinha lá vários ambientes para testar, né? E para ambiente de desenvolvimento também. E depois de colocar o código todo no Git público, desde o primeiro momento, a gente já colocou na internet, e era num servidor que a gente já colocava outros experimentos. Então, assim, quem chegasse três ou quatro dias antes do lançamento do gabinete já tinha acesso ao código. A gente não se preocupou em nenhum outro detalhe. Mesmo porque se mais pessoas tivessem vindo colaborar antes, talvez tivesse sido até mais fácil. Mas a gente... Eu sugeri o controle de versão, instalando na máquina do Rodrigo, instalando no servidor, ficou tudo certo. O próximo passo foi definir que as alterações que a gente fosse fazer seriam as menores possíveis. Ou seja, eu só ia concentrar num commit uma única funcionalidade. Isso é para manter a sanidade do time, né? Imagina só, né? Uma pessoa mandando... Eu não fazia parte da equipe de desenvolvimento. Dava mais para tentar mediar. Que, como o Alessandro colocou, eram duas equipes de desenvolvimento, no caso, a ProSergs e a FGV. E tinha toda a expectativa do resto do governo. Então, eu estava ali para mediar a situação entre os times de desenvolvimento e os demandantes. Só que, por causa até dessa confusão do escopo que a gente teve, de saber o que que entra, o que que não entra, qual funcionalidade vai ficar e qual não vai. E por causa aí da nossa vontade de usar software livre mesmo, e usar no ponto de vista não só de migrar de um software proprietário para um livre, mas de desenvolver uma tecnologia que é uma empresa pública desenvolvendo código livre e tal. E um outro objetivo que eu também tento sempre alcançar quando eu falo de implantação de software livre é o reconhecimento dessa metodologia que já existe, que é uma metodologia que é o que fundamenta, na minha opinião, a existência do software livre. Porque é muito fácil você colocar uma licença que permita que as pessoas façam várias coisas, vamos dizer que até o governo já fez isso algumas vezes o certo, tem projetos que já passaram por essa experiência, já é uma coisa que a gente já sabe do que a gente está falando. Agora, ao invés de só colocar uma licença num código que poucas pessoas desenvolveram e publicar esse código, a gente tem que olhar também, eu acho que a visão que a gente tem que ter é de incluir as pessoas no desenvolvimento, na criação daquele software ou de qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo. O que aconteceu foi isso. Eu aprendi a trabalhar com o código, com o Rodrigo, e o Rodrigo aprendeu com o código da aplicação específica, e o Rodrigo foi absorvendo a questão do uso do controle de versão, a questão do sistema de tickets, que é outra coisa que eu acho extremamente importante, a gente não chegou a usar nenhum software específico. A gente até fez um recorte aí na minha cabeça, estava desenhado como uma interseção não localizada entre Scrum e XP, que era a questão de levantar a ticket, validar qual era a prioridade, e assim, é o lance do controle de expectativa. Mas, para mim, a peça fundamental desse nosso projeto, dessa questão de colocar a metodologia nesse projeto, foi o controle de versão. E foi o controle de versão público, desde o primeiro momento que a gente falou que era colaborativa, a gente não esperou para disponibilizar em outra situação nem nada. Outras contribuições vieram, que, como a Alessandra falou, além dos dois que estavam focados o tempo inteiro, a Alessandra e o Rodrigo, a gente ainda tinha os designers, tinha outras pessoas também, mandando código e tal, o negócio estava acontecendo. O que a gente fez, a princípio, foi uma coisa que, por questão de tempo, não pôde ser melhor. Que era o seguinte, a gente tinha o controle de versão e a gente tinha que receber essas colaborações. Para não ter que fazer com que as outras pessoas passassem por essa experiência, talvez um pouco dolorosa, que o Rodrigo passou, de simplesmente começar a trabalhar com uma ferramenta, sem ter um tempo de estudar, aquela coisa toda, foi que a gente pegou as colaborações deles, pediu para eles resumirem essas colaborações também, e mandar para a gente. O Rodrigo estava aplicando essas colaborações, depois eu mostrei até uma coisa que tem de interessante no Git, que se uma pessoa te manda uma colaboração, no caso um patch, você consegue incluir aquela alteração e dar nome para a pessoa que fez aquela alteração, mesmo que não seja ela que esteja aplicando. Isso eu só falei para ele muito tempo depois, tanto que os comits de várias pessoas lá não chegaram para a nossa árvore, mas é até uma outra característica que faz com que o Git seja socialmente aceitável. Uma pessoa fala, pô, como é que a minha consideração vai ser levada em consideração, aquela coisa toda, a minha colaboração. E uma das formas que a gente tem de deixar claro quem contribuiu é colocando o nome dela mesmo. Inclusive, uma coisa interessantíssima, que durante o lançamento do gabinete digital, o ato de lançamento formal, de eventos políticos e tal, costuma ser do estadista cortando a faixa, a faixa vermelha. No nosso caso, foi um pouquinho diferente. O nosso governador, o Tasso Genro, ele deu um comit na nossa árvore, na árvore do projeto. Se vocês forem ver lá o Git, um dos comits é do Tasso. Isso, claro, foi preparado, aquela coisa toda. Tem alguns erros de Unicode, que é por minha causa, mas o espírito foi exatamente esse, de falar que a construção da ideia, tipo a questão de colaboração, veio de todo o grupo. Foram várias pessoas que desenvolveram aquela aplicação. Por um acaso... Até porque a aplicação, no caso, é um CMS, no caso, o que a gente tem dentro da ProService. Então, a gente usa ele para a construção de sites. E foi esse o cerne de todo o código. Na verdade, ele não era livre. Ele foi construído colaborativamente no nosso setor. Vários desenvolvedores contribuíram e ajudaram. E foi a partir dele que a gente fez todo o desenvolvimento do gabinete digital, que daí, quando o Lincoln entrou, a gente fez toda uma revisão, ele fez toda uma revisão de código para que isso fosse possível, para ver o que seria, qual seria o impacto de tornar ele público, em software livre. Então, foi mais complicado, justamente por isso. A gente não começou do zero, já com uma ideia de desenvolvimento livre. A gente já começou com uma ferramenta posta. e a partir do código dela é que se fez a revisão e daí, sim, publicou. Então, não se partiu do zero no desenvolvimento. O que, para mim, acaba deixando o cenário mais complexo. Porque se você parte da primeira linha, que ela é pública, que ela segue esses conceitos, é mais simples. Então, isso só faz com que eu acredite ainda mais uma coisa que eu venho falando há algum tempo. que fazer da maneira correta é mais fácil do que fazer da maneira errada. O exemplo claro que a gente tem disso é que todo esse processo, assim, desde a decisão política do nosso chefe de gabinete assinar lá uma carta para o pessoal da ProSergs pedindo para liberar software livre e tal, aquela coisa toda, desde esse momento até o dia do lançamento, que foi o dia que a gente congelou o desenvolvimento. Congelou não, né? Deu uma esfriada, mas ainda acontecem algumas coisas. A gente teve o quê? Quatro dias, né? Quatro ou cinco dias? Foi assim... Quatro para três. É, a gente está contando com as madrugadas. E, assim, esse trabalho foi amarração política para que isso acontecesse, mas teve uma operação, mesmo como a gente descreveu, uma operação de guerra. Para fazer esse levantamento, a gente, tipo, eu fiquei isolado num canto lá da ProSergs, li o código todo, apliquei meia dúzia de ferramentas de teste e tal, para saber se tinha algum motivo que alguém pudesse falar que seria desconfortável publicar. Felizmente, aí é uma coisa que, pô, se eu tivesse achado algum problema, alguma questão de segurança e tal, teria sido mais difícil. Mas, felizmente, o código que eu achei lá não tinha nenhum desse tipo de problema. Por mais que, para mim, seja interessante publicar com esses problemas, podia ter tido alguma outra complicação fora da esfera técnica, né? A gente fez essa verificação mais para não ter problema com os nossos superiores, vamos dizer assim. Depois dessa verificação que a gente propôs o controle de diversão, aquela coisa toda, que foi, sei lá, uma reunião de 40, 50 minutos, que a gente fez assim, repassando todo o projeto, ou seja, eu estava entendendo do código que a ProSergs já tinha feito e o Rodrigo, ele estava entendendo da minha proposta de controle de diversão. Então, nesse cenário inteiro, a gente não perdeu nem que isso, foi menos de uma hora para a gente pactuar como seria o desenvolvimento. Então, assim, o impacto da aplicação dessa metodologia na equipe foi muito baixo, muito baixo mesmo. Talvez, como a Alessandra falou, o nosso problema de indefinição de escopo, que uma coisa é ter um escopo fechado, outra coisa é ter um escopo dinâmico, outra coisa é não ter escopo. A gente passou pelas três fases durante esse projeto. E, no final das contas, foi o que atrapalhou mais, foi uma falta de metodologia e de gestão. Aliás, não falta de metodologia, falta de conseguirmos aplicá-lo. Que foi, assim, a volatilidade, vamos dizer, do próprio projeto imprimiu um ritmo que era difícil conciliar. Só que a questão da colaboratividade do ponto de vista de desenvolvimento foi, assunto para 40 ou 50 minutos e a gente resolveu. A absorção das ferramentas foi maravilhosa, o pessoal, o Rodrigo, gostou demais, ficou muito simples da gente descobrir qual alteração que a gente tinha feito. Aconteceu uma única vez comigo, inclusive, que eu mandei uma alteração que passou por cima de uma coisa dele, ele fez uma coisa no computador dele, eu fiz no meu, e eu não fiz o merge direito, que eu só tive que reverter um commit, coisa de mais dois minutos para resolver também. Agora, um controle de versão é bom porque ele te mostra exatamente o que aconteceu. Se a gente tivesse cada um trabalhando num diretório do computador, fazendo alterações e mandando para o mesmo servidor, a gente teria um problema muito maior. Quando a gente detectou o problema, a linha que eu inseri estava verde e a que eu removi estava vermelha. Aí ele falou, olha, você não podia ter tirado isso aqui não. Aí beleza, a gente colocou de novo e deu outro comitê e resolveu o problema. Então assim, é o que eu acho fundamental colocar que é a peça mais importante para azeitar essa conversa entre desenvolvedores que nunca tinham trabalhado juntos. No meu caso, eu não conhecia a ferramenta da Procerts, não conhecia nem a tela dela quanto mais o código. Então assim, eu tive que absorver a tecnologia que eles já tinham desenvolvido com alguém me explicando, perdendo tempo de parar de programar e me responder dúvida, aquela coisa toda. Mas nesse processo todo a gente conseguiu fazer esse... chegar a que estava lá no site, aquela logozinha roxa que está lá no rodapé que é a logo da AGPL. Deixa eu ver o que mais que a gente tem para falar aqui. Eu acho que assim, a Alessandra está aqui muito bem humorada e tal, aquela coisa toda, que era meu próximo tópico aqui, que era impressões do time sobre o trabalho em geral. Perguntando agora formalmente para ela, o que você achou, Alessandra, da aplicação dessa metodologia e aquela coisa toda? Eu acho que foi muito interessante, assim, até para a gente aprender, assim, que era uma forma que a gente não estava acostumado a trabalhar e a gente tinha muitos fantasmas, assim, como é que ia ser essa ideia de publicar e de receber colaborações externas, a gente não estava diretamente confortável com isso, sempre foi uma coisa meio nebulosa, apesar de já ter equipes na ProSER que trabalharam com isso, a nossa equipe diretamente não estava envolvida com esse tipo de trabalho. Então, realmente surgiram, o meu trabalho foi também de meio campo, assim, tentar acalmar o pessoal do desenvolvimento, o pessoal da gerência, das chefias, para a gente conseguir resolver de uma forma mais tranquila e chegar nesse objetivo que era, de repente, conseguir liberar isso em AGPL já para o dia 24. foi bem estressante, bem mesmo, até por esse, não é que nem eu digo, a gente já tem esse perfil mais ansioso, essa coisa de prazos, datas, muito mais presentes para nós, de já ter uma versão de produção fechada, pelo menos um dia antes, então, essa coisa muito cíclica, eu acho que foi o que mais pesou. Na verdade, já parte do software livre mesmo, da aplicação, do uso do Git, eu acho que foi a coisa mais fácil e ajudou bastante, sim, porque se a gente tivesse feito a mesma equipe trabalhando colaborativamente, sem esse controle de versão, ficaria muito complicado, diria até inviável, foi muito, até porque, muitas vezes, o Lincoln, que estava ajudando, não estava fisicamente com a gente, estava no palácio, estava em outro local, então, a gente conseguiu manter isso de forma bem estruturada, foram pouca, eu acho que foi só esse incidente que aconteceu, né, e fora isso, foi só cansativo, né, assim, uma noite virada, assim, mas foi mais por essa questão mesmo da gente conseguir implementar o escopo e não pela metodologia. eu achei muito interessante e até a ideia surgiu porque eu propus para o Lincoln a gente apresentar dentro da ProServis essa forma de trabalho, né, como ele explicar de uma forma mais detalhada o que é o Git, como é que a gente aplicou, o que tem que ser visto no código, o código do nosso CMS de construção de sites era todo em PHP com MySQL, então, já facilitou muito, né, então ele fez toda a revisão, nos deu em linhas gerais o que seria feito e a gente começou a implementação no meio desse desenvolvimento, então foi um complicante, mas também foi uma coisa que não atrapalhou diretamente, eu digo que foi bem rápido mesmo quando o Rodrigo foi o desenvolvedor que se envolveu diretamente nisso, foi uma instalação que ele parou algumas orientações do Lincoln e depois disso foi muito simples, tanto que eu dizia para ele, ah, mas se a gente tiver que fazer isso, não, é super rápido, é super simples, então realmente nessa questão da metodologia eu acho que foi um ganho bem interessante, agora a gente quer aprender um pouco é como aproveitar essas colaborações, né, externas, a gente ainda está meio orientado pelo Lincoln, assim, a gente ainda está aprendendo junto, né, mas foi uma coisa bem legal, foi um case interessante que agora a gente quer tentar disseminar um pouco mais, essa questão também do CNS, a gente disponibilizar ele de forma livre, também era uma coisa que o pessoal ficou meio reticente, assim, mas aí o que a gente viu é que a gente conseguiu muito mais funcionalidades que a própria equipe desenvolver, não estava conseguindo tempo hábil, né, para desenvolver, a gente está conseguindo justamente por ter outras pessoas envolvidas, está aberto, então a gente está conseguindo muitas contribuições nesse sentido, então eu vi um lado bem positivo, eu confesso que antes eu tinha bastante restrições, não restrições, mas aquela coisa que tu tem um pouco de medo, ainda mais assim, no meio do projeto em prazo, em mídia, inclusive, ia ter que ser lançado dia 24 de qualquer forma, então foi uma coisa bem, a gente ficou bastante receoso, assim, mas no fim se mostrou uma coisa que foi muito simples de fazer, bem rápida mesmo, como o Lincoln tinha nos falado que a gente ainda não estava acreditando muito, mas na prática a gente viu que era assim, a equipe era pequena, mas, claro que pelo prazo facilitou isso, porque daí foi mais fácil, eram uma, duas pessoas que tiveram que absorver essa forma de colaboração, então, para nós, eu acho que foi bem interessante a minha ideia que os outros projetos também possam ser aplicados dessa forma e a gente consiga melhorias para a nossa ferramenta que a gente já usa, com esse tipo de aplicação. Pois é, é bom primeiro escutar esse relato, agora que eu fui descontar ele completo, que foi complexo, mas não tão complexo, mas é porque assim, eu até pensando esses dias sobre esse negócio do software livre, no governo, aquela coisa toda, vendo os casos que a gente tem hoje, como eu estava falando agora há pouco, que normalmente são dois níveis só que a gente conversa, o primeiro nível é o da migração, que você tem um software proprietário rodando em algum lugar, você acha uma solução livre que já foi desenvolvida, sei lá, o OpenOffice é um exemplo disso, o Firefox é outro exemplo e algumas outras ferramentas pontuais. E o primeiro passo que a gente tem quando a gente fala de software livre dentro do governo, aquela coisa toda, é migrar esse software, é tirar um que a proprietária substitui por outro que tem funcionalidades parecidas, e acabou. O segundo estágio que eu vejo, principalmente quando a gente vai falar com pessoas de cunho mais técnico, aquela coisa toda, é aprofundar um pouco mais e ganhar um pouco de autonomia em cima da ferramenta. Você tem lá, por exemplo, um CMS que não tem uma funcionalidade que você quer, não tem tempo hábil de contratar uma empresa, alguma coisa para desenvolver, ou no caso de uma empresa de desenvolvimento estatal, ela não tem funcionários para alocar para o desenvolvimento daquela coisa toda, você pode receber contribuições, você pode diluir o desenvolvimento dessa funcionalidade de uma outra maneira, ou simplesmente se fosse uma ferramenta proprietária, a empresa que desenvolveu a ferramenta poderia simplesmente cruzar os braços e falar, essa funcionalidade não é interessante para o nosso produto, então você ganha muita autonomia. Vai muito além disso, eu só estou fazendo um resumo geral. Só que tem mais um caso, que é o caso que eu acho que esse experimento que a gente fez, que até a questão da consensuação política, a amarração política, foi feita meio que às pressas, inclusive, quando é uma situação de crise, é a situação que você tem que explorar. Olha gente, eu acho que com a metodologia colaborativa a gente consegue entregar, e eu tenho lá os meus medos, dado prazo, dados requisitos, que se a gente não abrir para mais pessoas ajudarem, a gente não vai conseguir entregar. E o nosso medo era o contrário, se nós sabéssemos, nós não conseguimos entregar. exatamente isso, então assim, a gente acredita que a metodologia colaborativa, ela ao invés de dificultar, de criar mais um processo, ela elimina processos, ela resume o trabalho, ao invés de você ter conflito de versões de arquivos, que tem o diretório 1, diretório 2, diretório 3, diretório 4, que você não sabe quem colocou no servidor lá no FTP, que você não sabe quem fez aquela alteração, em que hora que foi, quando é que começou a dar problema, você estrutura o seu desenvolvimento, você organiza o seu desenvolvimento, porque afinal de contas todo mundo vai poder ver aquele código, aquele código vai poder ser auditado. E, obviamente, se alguém tiver interesse naquela ferramenta, começar a usar aquela ferramenta, pode começar a propor e até desenvolver funcionalidades novas para ela. Esse é o estágio que, assim, é mais complexo de ser atingido. Num CMS, por exemplo, eu acho até mais fácil, porque muita gente precisa de CMSs, né? Agora, se você pega um programa aí bem específico, aquela coisa toda, talvez você não receba muitas contribuições. Mas isso também não pode ser desculpa para, por exemplo, não publicar o código. Por quê? É uma coisa que eu sempre falo. Até o meu arquivo de configuração do meu cliente de e-mail, ele é público, porque eu não sei quem é que vai se interessar. Então, como eu não quero ser responsável por fazer esse juízo, eu publico tudo, tirando as senhas, obviamente, que estão em outro arquivo, eu publico tudo que eu tenho na minha máquina e espero alguém achar. A gente tem tantos buscadores aí hoje, que vão lá, que fazem o crawling do seu site, aquela coisa toda, e indexam. Um dia que alguém pesquisar alguma coisa, vai que ele ache um código que você publicou. Então, assim, é o que a Alessandra falou, que eu vejo claramente, toda vez que a gente toca no assunto software livre, governo, são alguns mitos. O Corinto, do software público, ele tem uma cartilha de mitos que já foram quebrados. Eu quero um dia desse, ver onde é que está essa cartilha para eu poder adicionar mais uns. Primeiro que, assim, o processo de liberação de um software, ele não precisa ser tão doloroso, ele não precisa ser tão complexo. Claro que aí, assim, a gente conta com, como a Alessandra falou, uma aplicação que era escrita em PHP, usava o banco de dados mais que ele, que eu pessoalmente já conhecia. Então, se fosse um software escrito, sei lá, em Haskell, usando algum banco de dados orientado a objeto escrito em uma outra linguagem esotérica, talvez não tivesse sido tão fácil. Mas, eu acredito que muitos casos que a gente tem hoje, né, estão nessa mesma condição. E, a gente pulou etapas, a gente conseguiu resolver alguns problemas porque a gente usou essa metodologia. E eu acho que foi só o começo, porque o Git, ele, como eu disse, o controle de versão, ele é só o primeiro passo. Além disso, tem o versionamento mesmo, que é uma coisa que extrapola até um pouco do uso simples da ferramenta de colaboração, que é decidir qual é a política de release, qual é a política de liberação de versão, o que que entra em tal versão, o que que não entra. Então, assim, essa é uma outra fase, né, que a gente alcança depois que a gente tem o código estruturado no controle de versão. Além disso, aí já começa a influenciar na gestão da, não só do código, mas na gestão do projeto em si, como é que a gente gerencia tarefas, né, como é que a gente gerencia problemas, tickets. Para mim, o fundamental de uma metodologia colaborativa é sempre publicar todas as coisas, todos os passos que você vai seguir antes de você fazer. Ou pode ser durante aquela coisa toda, mas exemplificando, imagina que você tem um software que tem um problema e você sabe do problema. O interessante, não só na minha humilde concepção, mas na concepção até de algumas pessoas que trabalham na área de segurança, é que esse problema seja reportado e publicado o mais rápido possível. Primeiro, se o código é público, outra pessoa, fora do seu time, pode tentar resolver o problema se ela também estiver sendo afetada. Segundo, quando você esconde uma falha, normalmente só as pessoas que sabem explorar essa falha, são elas que são beneficiadas. A pessoa que não sabe explorar essa falha, aquela pessoa que não está muito preocupada com isso, ela vai talvez saber se precaver se ela souber do problema. E outra coisa que é assim, se você está trabalhando de forma colaborativa, é importante você dizer que você está trabalhando numa funcionalidade. Por quê? Imagina que outra pessoa em outra parte do mundo, em outro canto do universo, está desenvolvendo a mesma funcionalidade para o mesmo projeto. Então, você está duplicando esforço. Então, quando você falar, eu vou adicionar, por exemplo, um sistema de notificação de e-mail dado um certo evento no meu CMS. Beleza. Então, vai lá, cadastra um ticket lá no seu sistema de tickets, que também deve ser público, ou pelo menos aberto a equipe que está desenvolvendo, é o mínimo. E assim que a outra pessoa for sentar no computador dela para trabalhar, a primeira coisa que ela vai fazer é dar uma olhada nessa lista. Ela vai falar, olha, já tem alguém trabalhando nisso, eu vou passar para a próxima tarefa. Então, depois do controle de versão, a ferramenta que eu acharia muito importante é um sistema de gestão de tarefas. Quem está fazendo o que, qual o problema que deu que tem que ser resolvido, qual a prioridade disso. É uma coisa assim, que eles têm várias ferramentas livres que provêm esse serviço. Eu normalmente costumo usar uma que se chama Track, que é escrita em Python, não exatamente resolve todos os problemas, mas ela tem essa questão de você poder falar o que você está fazendo e quanto tempo você acha que vai gastar e toda e qualquer outra informação que você pode querer adicionar àquela funcionalidade ou àquele problema que você quer descrever. E, vamos, a gente poderia falar de várias outras boas práticas na hora que a gente assume que um projeto vai ser desenvolvido de forma colaborativa. Mas tem uma coisa que eu acho imperativa dizer também, que, assim, o que a gente está pegando aqui é uma interseção. entre o software livre e um modelo colaborativo. Por quê? Se o software é colaborativo, ele não precisa ser exatamente livre. E o contrário também é verdadeiro. Se o software é livre, ele não precisa ser necessariamente colaborativo. Você pode pegar um software que é livre, que tem uma licença GPL, AGPL ou qualquer outra que seja livre e desenvolver ele sozinho, publicar só o resultado final e acabou. Ele é livre. Pelas definições que a gente tem da Free Software Foundation, aquela coisa toda. Você pode ter muito bem um software que é desenvolvido por várias pessoas que tem o código publicado na internet e ele não tem uma licença que é... que te segue essas recomendações da FSF. O que a gente está descrevendo aqui é o melhor dos dois mundos. É pegar tanto o lado da colaboratividade quanto o lado do software livre e colocar os dois para funcionar. Se na pior das hipóteses, inclusive uma hipótese muito ruim, uma certa equipe ou um certo projeto tiver dificuldade de publicar esse código, que a licença seja livre, aquela coisa toda, que eu acho que deve ser a maior discussão, na verdade, que extrapola a discussão técnica e vai para a discussão política, aquela coisa toda, eu acho que pelo menos a pessoa, ela deve se organizar. E como eu disse antes, eu organizo as minhas coisas pessoais, assim, configuração de cliente de e-mail, meu sistema de tarefas, meu calendário e, tipo, minha agenda, né, eu uso o Git, eu uso o controle de diversão para armazenar isso aí tudo. Por quê? Um dia que saiu um compromisso da minha agenda, eu explico por que que saiu e falo o que que entrou. É questão de organização. Se isso me ajuda pessoalmente falando, imagina só um time de desenvolvimento. É engraçado porque empresas, tipo, Google, Facebook, Twitter, todas as empresas que você vai na seção Jobs, tem lá, você tem que trabalhar com software livre, isso, aquilo, aquilo outro. E elas não publicam várias das suas ferramentas como software livre. Algumas sim, né, publicam meia dúzia de ferramenta, mas as aplicações core deles não são livres. Mas são feitas de forma colaborativa. Eles têm controle de diversão, eles têm sistema de tarefas, eles têm uma infraestrutura baseada totalmente em software livre. Só que eles não usam esse lado liberdade, eles só usam esse lado colaboratividade. No caso, né, de algumas empresas, é só tem a porta de entrada, né, algumas vezes a porta de saída anda meio trancada. Mas é interessante porque isso é modernização mesmo do, 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 de uma equipe de desenvolvimento. É saber trabalhar junto e saber usar as ferramentas atuais que a gente tem para fazer a gestão de coisas que a gente tem que fazer na mão. Sabe? gestão de tarefas, aquela coisa toda, por mais que a, o gestor de um projeto, acho que a Alessandra é até melhor que eu para falar isso, tipo, tem gente que só sabe usar e-mail, tá? Eu tenho que informar que uma alteração foi feita, ou qual alteração que eu tenho que fazer e tal, tem que ser por e-mail. Mas eu acho que, que dentro da equipe de desenvolvimento, deve haver uma organização própria, né, com um software que as pessoas consensuem, aquela coisa toda, para gerir essas tarefas. gerenciar ticket com e-mail é uma coisa difícil, assim, eu não... Não funciona, né? Não funciona de jeito nenhum. E... Mas devemos estressar mais o assunto, o que você acha? Não, eu acho assim, agora a gente quer, até essa sugestão da ferramenta de ticket, a gente tem o uso interno de algumas ferramentas, mas a gente quer justamente aproveitar esse projeto do gabinete digital para conhecer essas novas ferramentas. Justamente por o CMS já ser uma ferramenta de desenvolvimento colaborativo dentro da empresa, como estava, a gente viu muita necessidade disso, né, de conseguir gerir essa questão das tarefas, porque a gente tinha o controle de versão, mas era difícil saber quem estava fazendo o quê. A gente sempre meio que foi por essa questão de o pessoal estar perto ou o e-mail, né, alguma forma assim. E agora a gente está justamente vendo a maior necessidade, porque a equipe está crescendo bastante, e agora com mais um projeto do gabinete digital que vamos ter contribuições extra para o CERC, isso se faz necessário já, até vou pedir uma consultoria aqui depois para ele, a gente tentar, de repente, assimilar uma dessas ferramentas para uso interno da equipe do CMS. Sem dúvida, que é isso também. Arrumou um tempinho lá para mim, já. É só marcar na agenda. E tem mais um outro detalhe também que é fundamental para esse processo todo, que é, pegando agora, saindo dessa interseção definitivamente para o lado do software livre, que, assim, essa é uma construção do Estado. A gente tem aí, não conheço outros, se vocês conhecerem, por favor, até me contem. Vocês conhecem algum site de governo, principalmente de gestão estadual, que foi licenciado em AGPL? Esse é um fato que tem que ser documentado e muito discutido. Porque, assim, normalmente, quando a gente fala de software livre, a gente tem a referência da primeira licença, que foi a GPL. só que a GPL, além das três versões que ela tem, ela tem áreas que ela pode ser usada. Você não vai usar a GPL para licenciar qualquer coisa. A primeira separação clara que a gente vê disso é de uma licença de conteúdo e uma licença de código. O portal do gabinete digital, eu chamo de portal, mas tem gente que detesta essa palavra, né? Não sei, é só o site lá do gabinete digital? É porque me xingaram hoje por causa disso, eu estou lembrando. Mas esse negócio que a gente colocou no ar, ele tem duas licenças, uma para o código dele e outra para o conteúdo. A licença do código que a gente escolheu é a GPL, e depois eu vou discorrer porque a gente fez essa escolha. E para o conteúdo a gente está usando uma versão da Creative Commons. Para começar, quando a gente fala de Creative Commons, a primeira coisa que eu gosto é deixar bem claro que até por questão da gente falar tanto sobre isso que a gente acaba esquecendo ou tem gente que nunca chegou a parar para perceber que Creative Commons é um consórcio e ela tem várias, 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 várias licenças. Ela tem inclusive dentro do site um gerador de licenças. Você escolhe o que você quer permitir que a pessoa faça, o que você quer ter certeza que ela não vai poder fazer e ela gera uma licença para você. Então, lá no rodapé do site a gente tem que é a Creative Commons numa versão específica que é a 3 que a gente está usando, 3.0 e ela tem os modificadores by SA. O by é atribuição, ou seja, quando alguém for fazer uso daquele conteúdo, essa pessoa vai ter que citar, vai ter que atribuir os direitos à pessoa que fez o conteúdo. E o SA é o share alike, que é o licenciamento sobre os mesmos termos. Ou seja, se uma pessoa pegar um conteúdo lá do site do gabinete digital, ela vai poder, dentro das várias possibilidades que essa licença dá, redistribuir, vai poder remixar, vai poder fazer alterações e republicar essas alterações, mas sempre com a mesma licença. Então, assim, o by é isso, que você tem que citar, atribuir os direitos à pessoa que fez o conteúdo e o share alike é licenciamento sobre os mesmos termos, no caso de trabalho derivado ou no caso de redistribuição. Já no código, o uso comercial para gerar. Exatamente. Nossa, esse é o... foi um dos maiores pontos de discussão. No caso do conteúdo do portal do gabinete digital, a gente não restringiu o uso comercial, porque existe um modificador da Creative Commons chamado NC, que é o non-commercial. A gente optou conscientemente por liberar. Primeiro, em tese, se a gente fosse discutir aí, a lei de direitos autorais, aquela coisa toda e tal, chegar ao fundo da discussão, a gente ia perceber que é um conteúdo criado pelo governo. Então, em tese, o... já pertence à sociedade. Só que aí a gente não tem nem uma prática específica de disponibilização desse conteúdo. e o que acontece? O Estado, por exemplo, não processaria, pelo menos eu não conheço nenhum caso, imagino que não tenha jurisprudência nenhuma, do caso de alguém, por exemplo, uma rede de TV fazer uma matéria citando o conteúdo de um site do governo e ser processado por isso. Isso, ou a escolha da Creative Commons é mais um convite para chegar e falar para a pessoa, olha, além de você saber, obviamente, que você pode usar esse conteúdo, a gente quer te convidar a fazer isso, a gente quer te convidar a pegar esse conteúdo e ressignificar, fazer alterações, republicar, o famoso fazer o que você quiser eu tomo cuidado, porque não é exatamente o que você quiser, é o que a licença permitir. No caso do código, a gente teve a preocupação também de dar uma analisada nas licenças, saber o que a gente tinha disponível antes de tomar a decisão. Por que a gente escolheu a GPL V3? Por que não a própria GPL, já que é do software livre, aquela coisa toda? Sendo, assim, extremamente simplista, fazendo um recorte bem objetivo, o que acontece? Existem vários softwares que podem ser utilizados para disponibilizar conteúdo pela internet, ou seja, você tem um programa que é licenciado como GPL. E é um CMS, por exemplo, CMS que é GPL V2 ou V3. Você usa aquele software para gerar o seu site, para tomar conta do seu conteúdo, e beleza. E a pessoa que está usando o seu site, o usuário final daquele site, como é que ele sabe qual ferramenta que você usou? Se é o WordPress, se não é? O que acontece? Não tem nada na GPL que cubra esses casos. O caso da pessoa, do usuário final, que é, obviamente, a pessoa que está mais usando o software, ela tem acesso ao código desse software. Então, assim, a GPL, a A-GPL, que é a Ferro GPL, ela tem essa preocupação de garantir que até o usuário final, aquela pessoa que usou o seu site, tenha acesso ao conhecimento necessário para construir aquela ferramenta. E, por exemplo, se você for olhar no rodapé do site do gabinete digital, você vai ver que além da logomarca, tem o link para o código ser acessado. E isso não é só porque a gente é legal, que a gente achou divertido. Não, isso está no texto da licença. A gente tem que dar uma forma simples de remeter a pessoa para o código que gerou aquele site. Ou seja, se eu tenho a versão 1 e a versão 2 do meu CMS, o CMS no site está rodando a versão 2. E o publicado da versão 1 também não satisfaz a GPL. A GPL, ela requer que aquele exato código fonte que gerou aquilo ali que você está vendo seja publicado. Então, assim, a gente quer garantir que esse software, além de público, ele seja livre nesse aspecto, que a pessoa possa realmente ter acesso àquilo que ele está vendo. E do ponto de vista pragmático, isso é o link para o Git. A pessoa clica e vê o código que está no Git. Aí lá tem um comandozinho e tal, de como baixar para baixar o código do site através do Git também. Mas do ponto de vista legal e tal, aquela coisa toda, quem garante que o site vai... que a mesma versão do software está sendo usada para gerar o site vai ser o que está publicado, é a GPL. Então, assim, se você está fazendo uma ferramenta para a internet, aquela coisa toda e quer que ela seja livre, um exemplo básico. O uso do PHP e o uso do MySQL ou do Apache ou do Linux ou das várias ferramentas do projeto GNU. Se você usar isso tudo no site, muito bom. você só está usando um conjunto de ferramentas livres. Você não está exatamente criando um software livre. Para o seu software ser livre de fato, ele tem que estar licenciado em alguma das licenças que a Free Software Foundation recomenda e, na minha opinião, ele tem que estar público. E a Fero, ela moderniza a GPL. Ela tem um recorte específico, que é o recorte da internet, softwares que vão ser publicados na internet, softwares que são usados, na verdade, na internet. Essa é a fundamentação da nossa decisão acerca da licença, tanto de conteúdo quanto da licença do código. Falei demais, né? Não. Proprietário da informação. O que é isso? E assim, só contando mais um pouquinho da história, eu juro que a gente já começa a conversar, que a gente ouviu aí o impacto que teve dentro da Procerdes, qual era a visão do pessoal, aquela coisa toda. Agora, tem outras duas óticas, dois outros pontos de vista que são interessantes também. Primeiro, como é que fica essa questão pública quando você libera um código feito pelo Estado, com dinheiro público, aquela coisa toda para a sociedade. Primeiro, isso é muito bem visto. todo mundo que ficou sabendo pelas redes que já é militante de cultura livre, de software livre, aquela coisa toda, poxa, foi maravilhoso. Vamos dizer que a gente tentou ser pedante nessa questão de licenciamento, aquela coisa toda, justamente para fomentar essa discussão. Agora, mais do que isso, tem uma outra discussão que é interessante fazer que é quanto à questão da transparência. A gente tem ferramentas lá que são ferramentas de colaboratividade. A pessoa entra no site, dá uma opinião e essa opinião, o nosso projeto, que é o que a gente executa lá diariamente no gabinete, é levar aquelas contribuições para o governador em pessoa. Quando a gente faz um governo escuta, por exemplo, que é uma sessão de streaming com interação das pessoas pela internet, aquela coisa toda, até assim, quem dá algum parecer, quem fala alguma coisa sobre aquilo que a gente está recolhendo da internet é o próprio governador. E como é que a pessoa vai ter certeza disso? Na minha opinião, só se ela auditar o código e ver que aquilo que está sendo proposto é aquilo que está sendo executado de fato. Então, até para garantir a idoneidade das nossas ferramentas, é interessante que elas sejam públicas, mais do que livros, mas sim públicas. Aproveitando para dividir uma coisa e deixar, explicar de forma mais clara, como a Alessandra falou aí, a ProServis, ela desenvolveu, vamos dizer que 90% do site, e 10%, os 10% restantes, eu estou falando de números assim, mas é claro que não tem nada a ver com número de linhas de código nem nada, é só da minha cabeça. Uma ferramenta específica, ela não foi desenvolvida pela ProServis, foi desenvolvida pela FGV, que é o governo escuta. E esse software, por exemplo, ele não está liberado, ele não é livre, ele não é público, nem nada do tipo. E assim, a gente percebeu, lá dentro do palácio, aquela coisa toda, as pessoas que iam gerir a ferramenta, ferramenta é uma boa ferramenta, funciona, é o que a gente queria, mas assim, a gente percebeu essa questão, como é que vai ficar a pessoa que usou essa ferramenta, que o governador responde, tal, que é uma ferramenta que vai ser, vai começar a ser efetivamente usada pelo governador, agora, porque o processo era fazer as pessoas fazerem perguntas, elas serem votadas e depois de um tempo de votação, o governador responder. A gente está em tempo de votação para saber qual vai ser a pergunta mais votada, mas eu, enquanto cidadão, gostaria de saber como essas informações estão sendo processadas, como elas estão sendo analisadas. e isso é transparência. A gente costuma falar de transparência pública e digital, quando a gente vai falar de transparência pública no meio digital, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é número. Ah, eu quero saber quanto custou isso, quanto custou esse edital, não sei o que, aquela coisa toda. Mas, o gabinete digital é uma prova que vai mais além. Transparência pública é transparência no processo de gestão. As demandas estão sendo levantadas no Governo Escuta, no Governador Responde, na Agenda Colaborativa, são do que editam as pessoas. Tem lá diversos casos. Agora que vai ter a interiorização de Bagé, o pessoal está colocando tópicos relevantes à cidade. No Governador Responde, tem a questão dos bombeiros, tem a questão do arroz, tem assuntos que são da população. E agora, será que vai aparecer uma pergunta lá que vai ficar desconfortável para o Governador responder? se for mais votada vai aparecer? Como é que a gente garante que essa pergunta realmente vai ser a eleita, a mais votada, aquela coisa toda? Para mim, é transparência também no código. Se a pessoa pegar aquela ferramenta, baixar a ferramenta, executar na máquina dela, simular um processo de votação ou analisar o código, tem que dar a mesma coisa. Então, a gente quer também conhecer essa questão de software livre, de colaboratividade. A gente quer promover transparência pública, não só numérica, que é muito importante também, mas a gente quer abrir o processo de gestão, pelo menos das ferramentas que o Gabinete Digital está fazendo, a gente quer abrir o processo de gestão para o clube. Até então, a gente não teve nenhum problema. É outro mito, na minha lista de mitos aí, o pessoal sempre fala, não, mas é porque se você abrir o código do site, alguém vai achar algum problema, vai tentar fazer uso da sua ferramenta de uma maneira que você não gostaria, aquela coisa toda. não aconteceu ainda e, ao que tudo indica, não vai acontecer. Estou dizendo aí da experiência que eu tenho de liberar coisas na internet, se alguém pegar essa ferramenta, por exemplo, o que eles podem fazer? Imagina que está uma matéria na capa lá do portal que as pessoas não gostam, aquela coisa toda, eles podem simplesmente, olha a possibilidade que a gente está dando para as pessoas. Tirando a logomarca que tem outra legislação, que aí já vai a questão de direito de marca, não tem a ver nem com o conteúdo nem com o código, tirando a logomarca do site, o cara pode simplesmente duplicar aquele conteúdo, aquele site inteiro, sistema de perguntas, não sei o que, botar em outro domínio, botar no servidor dele e chamar a população para colaborar por lá porque é um meio diferente, porque tem outro recorte, porque é mais ou menos idôneo, a gente dá esse tipo de possibilidade. Essas experiências já foram tentadas antes. agora, desse jeito, como diria uma pessoa que eu sempre cito, que é o José Murilo, a gente quer pegar essa questão de transparência, de colaboratividade e levar até as últimas consequências para realmente fazer esse laboratório. O pessoal da Praxerx foi assim, parceiro e nos deu todas as possibilidades de implementar uma coisa que é tão pouco comum hoje, só que eu acho que é o primeiro de uma série de que a gente vai querer fazer a mesma coisa. deixar o conteúdo livre, deixar o código livre, trabalhar de forma colaborativa e trabalhar de forma pública. Público no sentido de publicado, que todo mundo tem acesso a tudo que a gente está fazendo. Claro que os dados são outra discussão. Os dados que a gente gera, por exemplo, dentro da metodologia do Governador Responde, a gente não exibe o nome da pessoa que fez a pergunta. Por quê? A gente acha que o conteúdo da pergunta é mais importante do que quem fez. Imagina só se uma pessoa relevante na sociedade, seja ela da área política, seja ela um músico, um artista, se ele fizer uma pergunta, essa pergunta não pode ser mais relevante que a pergunta de um cidadão ou de uma cidadã comum. Então, quando a gente recebe as informações da pessoa, a gente tem um termo de uso lá que não é, vamos dizer, que não é o melhor documento já escrito na face da terra de termos de uso, tem muita coisa inclusive que a gente tem que corrigir, mas a gente tenta garantir ao máximo que as informações que a gente recebe também sejam livres, a gente fala para a pessoa que está usando o site lá no termo de uso que as informações vão ser disponibilizadas na mesma licença do site, salvo quando isso for de encontro à metodologia, porque Creative Commons by significa que eu tenho que atribuir o autor daquele conteúdo. Se uma pessoa faz uma pergunta ela é autora daquele conteúdo. Então, se o nosso termo de uso exclui nos exibir de qualquer problema que a gente vai ter, porque é um problema metodológico, a ferramenta propõe que a gente não exiba o nome da pessoa e isso foi de encontro à licença que a gente escolheu. Então, fazendo um termo de uso e colocando isso claro no termo de uso foi a maneira que a gente resolveu. sobre o site era isso que eu acho que eu tinha para falar. Eu acho que agora a gente, sei lá, podia bater o papo, ver se vocês têm alguma... Vocês já utilizavam na Procegas algum processo de desenvolvimento formal nos outros projetos? Sim, sim, tem metodologia interna. E baseado em grupo, baseado em algum projeto de desenvolvimento ágil, tem... Isso que eu amo. Isso que eu amo. Já utilizavam isso. E daí, quando juntaram no Procegas e conseguiram, vocês disseram que também não conseguiram implementar a parte da gestão de progresso, né? É, porque a gente tem toda uma parte também em paralelo que faz parte da metodologia a parte de documentação e essa questão de você ter um escopo bem definido até o desenvolvimento. que acabou dificultando um pouco dessa parte de manter toda a parte de documentação que a gente tem toda uma auditoria para isso dentro dos sistemas. Então, é uma coisa que a gente está fazendo pós-implantação porque, até pela equipe ser muito pequena, a gente não conseguiu manter exatamente a metodologia aprovada. A gente tem um setor que faz... que é responsável por definir as metodologias internas. Então, a gente tem uma sequência de metodologia de desenvolvimento que a gente tem que seguir. nesse desenvolvimento a gente teve que pular alguns passos que agora a gente vai tentar enquadrar, né, para também atender a metodologia interna. Eu estou lá no programa de expressa aqui e a gente viu muita semelhança no que vocês contaram do que a gente passa no programa de expressa. Por isso que eu perguntei. Tem que ver qual é a expectativa de vocês, se é adequar o processo que tem na Proceg ao desenvolvimento colaborativo e então verificar quais são os pontos de conflito aí. Ou é pegar experiência da ambiente digital e colocar dentro do processo da Proceg. Na verdade são vários passos que a gente vai ter que conseguir. Como assim a nossa equipe que se envolveu o setor não consta de 5% da empresa, primeiro a gente vai ter que vender internamente esse processo. então a ideia inicial é tentar adequar ao máximo a metodologia que a gente usa para a gente tentar propor também outras alternativas como já aconteceu várias vezes. Por exemplo, a gente tem uma metodologia de desenvolvimento de sistemas, cliente e servidor e o que a gente viu? Que para sites, portais, desenvolvimento web ela não se adequava. Então teve todo um processo interno para a gente conseguir criar uma metodologia específica para isso. então depois de um tempo de discussão interna e a própria prática que a gente tinha que o nosso setor é diretamente ligado a desenvolvimento web a gente conseguiu fazer essa geração dessa nova tecnologia. Então adequando daquilo que se tem o que dá para transpor para o desenvolvimento web e colocando outros fatores que não existiam no desenvolvimento cliente e servidor propriamente dito. então a gente está imaginando alguma coisa nesse sentido também. A gente conseguir até apresentando o que foi feito como foi feito tentar adequar uma outra metodologia mais para esse desenvolvimento colaborativo também. Eu vi muito assim do que a gente aplicou a gente pode aplicar dentro da própria empresa não necessariamente que a gente vá abrir o código ou publicar na internet mas dentro da própria empresa a gente consegue porque a gente tem N setores pessoal desenvolvendo no desenvolvimento a gente tem cerca de 400 funcionários então é muito difícil tu manter a gente está desenvolvendo uma funcionalidade num setor e no outro está desenvolvendo a mesma coisa e um não sabe do outro então eu também estou trabalhando muito com essa questão da web 2 então estou tentando também trazer um pouco dessas ferramentas para a gente usar internamente porque eu vi que como isso agrega valor traz uma produtividade muito maior para que todo mundo refazer de novo então porque não reutilizar então essa ideia agora a gente começar a tentar vender essa ideia lá dentro mostrar que não é tão difícil tentar quebrar esses mitos e medos que o pessoal tem muito para tentar também trazer uma metodologia mais ágil para esse tipo de processo então é mais ou menos nessa linha que a gente está querendo trabalhar só uma outra questão porque assim tem muita gente que trabalha com metodologia ágil e assim que eu conheço já acompanhei tanto o XP quanto o Scrum o pessoal assim usa o software livre tipo usa não só as ferramentas e tal mas eles se incorporaram ao processo do software livre e não existem colisões que eu conheça entre uma metodologia e outra eu acho que aplicar as coisas vai ser colisão era mais colisão se tivesse algum processo formal já dentro da empresa e talvez tivesse colisão em algum momento com a metodologia de desenvolvimento colaborativo e daí concorda totalmente com o que o movimento do software livre vários princípios ágeis a gente encontra são naturais é a gente tem inclusive a gente tem um nome que é a nossa metodologia é MDP metodologia de desenvolvimento process então tem vários passos e tem realmente muitos itens muitos passos que dificultam muito vai ser muito complicado aplicar então agora a ideia é justamente trazer o pessoal para discutir isso e mostrar que talvez exista uma outra versão para esse tipo de desenvolvimento então agora os próximos passos no fim a apresentação aqui na SERP foi uma coisa mais a gente teve essa ideia na quinta-feira passada e o Lincoln como gosta de publicar bastante conversou foi conversando e acabou surgindo aqui antes mesmo da gente tentar divulgar e conversar sobre isso internamente e eu vejo o pessoal está muito medo mesmo às vezes está todo mundo assim mas como um outro desenvolvedor do órgão veio aqui para dentro como que ficou trabalhando como vocês liberaram assim sabe então tem muito porque assim com as pessoas que a gente tratou diretamente tanto de chefia como de diretoria está todo mundo já tranquilo em relação a isso mas eu vejo que os outros funcionários outros desenvolvedores estão muito com dúvida meio que me olhando assim deixou acontecer isso como é então justamente por isso que eu quero que a gente leve esse bate-papo que a gente está fazendo aqui para dentro da empresa para também tentar quebrar um pouco dessa ideia que a gente está fazendo uma coisa meio às avessas e na verdade que a gente está trazendo é uma metodologia que pode ajudar muito ali justamente por ser uma empresa muito grande e por que não aproveitar tudo isso então vamos ver se a gente consegue acho que sim nossa esse eu acho que é o maior ganho assim Git por exemplo você pega árvore grande coisas que eu mexo do Gnome mesmo o software que eu trabalho bastante ele tem tipo 181 mil linhas de código e tipo eu estou fazendo uma coisa específica e eu tenho que ter certeza que aquilo não vai explodir com mais nada e se explodiu eu tenho que saber por que explodiu e tenho que saber voltar atrás então assim a questão de escala eu acho que essas ferramentas que a gente usa esse modelo que a gente implementa eles favorecem a escalabilidade do projeto você pode pegar um projeto que tem um desenvolvedor que poxa eu tenho um milhão de projetos que só eu sei que existem na face da terra que eu mantenho com Git mas você vê casos que tem sei lá duas mil três mil pessoas ali ó todo dia mandando muito 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 código tem umas estatísticas o caso o maior caso que existe hoje que tem estatística e tal assim bem organizado é o Linux o kernel mesmo as estatísticas deles são de cair o queixo eles tem lá um tracking de alterações por hora que ele recebeu e tem tipo gente de de todas as partes do mundo mandando código para várias árvores diferentes cada grande árvore tem um gestor não é todo um sistema que assim sendo um pouco megalomaníaco dava para coordenar um país com a mesma logística que eles tem para para coordenar o desenvolvimento do Linux então tipo essa questão de escala é um argumento maravilhoso para a gente para a gente sugerir que algo desse tipo seja aplicado e uma outra coisa que é interessante quando a gente fala de controle de diversão que o Git ele tem uma diferença por exemplo do SVN do CVS que é uma diferença crucial é que ele é descentralizado e ser descentralizado dá um poder tão grande que você pode primeiro que é uma coisa a partir do momento você faz uma cópia de um repositório aquele seu repositório ele é suficiente ele é autônomo eu por exemplo eu trabalho muito offline então eu posso ir para o lugar que eu tiver posso continuar fazendo meu trabalho posso comitar as coisas não perder a minha ordem não estragar os meus comits tentando manter eles sempre muito simples e sempre mandando uma funcionalidade só por comit aquela coisa toda mesmo estando offline e além disso eu posso distoar do resto do projeto se alguém que quer se apropriar daquele código ah eu gostava de tal programa até tal versão depois disso fizeram uma coisa que eu não gostei ou melhor nossa eu tenho uma sugestão mas eu tenho certeza que porque ela é complexa não vão querer agregar essa minha sugestão agora mas eu preciso desenvolver então beleza você cria uma árvore nova para você desenvolve até não poder mais depois você propõe se o pessoal quiser absorver você vai ter todo um ferramental para absorver aquela contribuição e fazer isso em controles de diversão como o SVN por exemplo que é o segundo que eu mais usei na minha vida era bem mais difícil eu tenho uma sugestão deixa eu ver eu falei não só migrar eu contribuo com alguns projetos que usam o SVN só que eu uso o Git SVN o Git SVN ele é um wrapper no meio do caminho que ele faz uma cópia do SVN e joga numa base o Git sua aí você vai comitando comitando feliz da vida e aí depois você aperta um botão e ele conversa com o SVN é maravilhoso e ele tem 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 outras versões tipo Git CBS Git Mercúria o Git isso o Git aquilo eu só uso Git se alguém me passar se bobear até do Cersei Safe deve ter não sei esse eu nunca vi na minha vida mas é possível implementar então assim eu nunca saio do meu feijão com arroz ali do Git porque ele conversa com todo mundo é nós usamos CSV o CVS o CVS que eu usei bastante também mas nossa eu até achava algumas coisas dele melhor que as do SVN tags e branches é um exemplo é mas essa questão é ser centralizada eu acho muito dificultante definitivamente e gente mais alguma pergunta alguma coisa como é que foi a conversa na questão vocês podem falar com o jurídico ou ainda não fizeram essa conversa com o jurídico pois é né eu sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa o que que acontece o pessoal da ProSergs foi extremamente solícito às nossas ideias mirabolantes primeiro que assim não interessa qual mudança seja quatro dias do projeto não existe mudança e a gente quebrou essa regrinha de ouro e o que a gente fez foi assim pra começar uma coisa que eu acho importante colocar que essa é uma discussão que tem que estar em todos os níveis da empresa então assim antes de mostrar até pro pro assessor da presidência lá e tal pro pessoal lá mais de cima a ideia as primeiras pessoas que eu conversei foi com Alessandro e com Rodrigo primeiro eu cheguei e perguntei vocês topam fazer vai ser assim assim e a gente topou eles caíram na besteira de topar depois disso veio o trabalho de convencer o chefe aí inclusive que a própria ProSergs mesmo já tem movimentações de se incorporar mais ao software livre tanto que a gente tem todo um planejamento estratégico de como viabilizar isso no âmbito governamental mas daqui a três anos a gente conversa de novo mas a gente pegou um documento que o pessoal da ProSergs tinha a respeito de software livre defendendo alguns pontos deu uma trabalhada nele e a gente apresentou pro nosso chefe que era até então o denundante da funcionalidade do projeto algumas semanas depois que aí vem a briga pela agenda aquela coisa toda e tipo a gente tomou uma outra decisão que a gente ia pedir que só e somente só o código desse projeto que foi assim a chave que a gente virou lá dentro que viabilizou só o código desse projeto seria liberado dessa forma e aí a gente fez uma cartinha de dois parágrafos desde que não atrapalhassem o prazo isso o primeiro parágrafo foi só pra explicar isso já o segundo veio falando inclusive nessa requisição uma coisa que facilitou bastante que eu nem tinha prestado atenção enquanto eu redigi o texto foi colocar a licença que a gente queria porque aí eu pulei o setor jurídico olha o demandante escolheu a licença então assim se a gente não tivesse feito o estudo da licença antes se a gente fosse conversar com a Procerix acionar o setor jurídico pra decidir qual seria a melhor licença não viabilizaria assim não porque é uma burocracia natural e tipo a gente não tem nem casos aqui de softwares do governo licenciados com a AGPL e tal pra servir de base pra conversa então assim essa questão da escolha da licença partiu da gente assim chegar e falar software livre e tal foi um consenso agora falar qual licença mesmo assim foi é o que eu sempre faço quando eu vou licenciar um software que eu escrevo aí eu coloquei no texto e tipo não houve nenhuma ninguém falou nada só o Ricardo inclusive chegou e falou olha você acabou de nos resolver um grande problema é mesmo? e qual foi? é porque a gente estipulou a licença isso facilitou bastante se não tivesse sido assim posso dizer que podia ter sido muito diferente agora uma outra coisa que eu acho a respeito da escolha das licenças que é uma questão complexa aí que a AGPL e a AGPL essas licenças todas elas não foram traduzidas e elas não tem tradução oficial né você tem o ITI encomendou eu esqueci o ano quando nossa foi algum tempo a AGPL V3 nem tinha sido lançada o ITI encomendou da FGV um estudo de compatibilidade entre a AGPL e o arcabouço jurídico brasileiro primeiro que nossa é um trabalho que dá base para tudo que a gente está propondo aqui né e foi feito esse estudo e a AGPL V2 a gente ainda tem o argumento de poder falar olha existe esse estudo da FGV que comprova que não existe nenhuma incompatibilidade de nenhuma lei daquela época que eles fizeram nem constitucional nem nada que impeça a gente de usar né e a lei de direito autoral que a gente tem e a outra lei de direito de desenvolvimento de software que são as que regem a disponibilização de software aqui no Brasil elas felizmente são muito objetivas na questão de explicar como é que você quer que a pessoa use aquilo que você fez você tem que dar uma autorização expressa para cada coisa que você quer que a pessoa possa fazer então assim o texto da licença é isso essa autorização expressa que a lei de direito autoral requer então é compatível realmente com o nosso cenário jurídico só que a gente não tem por exemplo esse mesmo trabalho para a GPL V3 e para a AGPL seria até um grande caso a se pensar da gente procurar viabilizar esse trabalho já até foi conversado em outros cenários em outros momentos mas ainda não aconteceu pode ajudar bastante sobre projetos novos como só falei do gabinete que não consegue tem alguma coisa em mente tem um né tem um que está na assim a ideia do gabinete digital é promover a discussão tanto que as ferramentas que não foram não são desenvolvidas pela Procerds a gente poxa lá no estágio muito básico de conversa e tal e a gente nem sabe o que a gente vai fazer então assim vamos dizer que os parceiros de experimento até então tem sido só a Procerds e felizmente a gente não pensa hoje não sei nem se existe a viabilidade de desenvolver outras coisas que a gente vai fazer fora da Procerds a nossa intenção é iniciar um diálogo através dos sites dos sistemas que a gente tiver para ser desenvolvido no gabinete digital para trabalhar melhor essa questão então assim os próximos tem um que a gente está trabalhando que não é um projeto do gabinete digital mas é da secretaria de comunicação que é o site em comemoração de 50 anos da legalidade com certeza no projeto que a gente vai mandar para o Procerds vai ter escrito algo parecido com aqueles dois parágrafos que foram parar na mão do pessoal da Procerds a gente tem essa intenção e se tudo der certo a gente quer fazer esse trabalho mesmo de parceria e conversar com a Procerds a respeito disso porque assim do lado tem eles querendo se apropriar dessas vantagens que a gente falou aqui hoje só que do outro tem esse lado governamental que eu falei a respeito da transparência a respeito da construção colaborativa de até olhando mais para frente da criação de uma democracia digital participativa então assim tem dois interessados na mesma coisa se for a questão de interesse é ok e assim não é uma opinião pessoal felizmente é uma opinião que o gabinete digital se posiciona que é é o jeito que a gente quer fazer as coisas e tanto o governador mesmo ele sinalizou que ele é bem a favor do caso e agora estudar a criação de mecanismos para viabilizar essa questão em longo prazo eu acredito que os sites do gabinete digital eles vão ser mais laboratórios do que qualquer outra coisa a gente vai correr na frente dar a cara a tapa para levar as primeiras pancadas e se tudo der certo se a gente não se machucar muito o pessoal deve a gente deve propor para o resto do governo mas definitivamente é uma das pautas prioritárias para a gente é ele o som como é que os níveis de gestão intermediários da empresa estão reagindo a esse processo novo vocês têm um método de desenvolvimento por exemplo aqui tem o processo de paz no grupo extremamente formalizado muito peso em gestão então tem uma camada intermediária no meio tem que compreender benefícios enxergar os benefícios e os custos da forma nova de trabalhar como é que vocês estão se comunicando com esses redes intermediários a vantagem o nosso setor e a nossa divisão que é o processo dividida em divisões e dentro de divisões a gente tem os setores a nossa divisão específica foi criada recentemente então a gente tem gestores novos e justamente já mais abertos essas mudanças e por toda essa força também política que veio então se fez aquela coisa a gente tem que fazer não adianta ficar criando empecilhos então o que a gente fez procurou fazer principalmente foi essa questão de deixar sempre eles informados do que a gente estava fazendo e várias vezes eu tive que me reunir com o pessoal explicar o que estava acontecendo como é que estava acontecendo porque começou muito aquela situação assim mas como a ProSergs não está mais dominando não é só a ProSergs que manda ou só a ProSergs que sabe o que está sendo feito o que eu disse agora além de ver comigo a gente tem que ver com o Lincoln o que ele fez diferente agora entre um comite e outro para poder falar para vocês em que situação nós estamos isso foi bem delicado as vezes a gente explicava para um cargo de chefia no caso dessas intermediárias e chegava na diretoria de outra forma então ainda está sendo um processo de comunicação assim então fora essa questão de informalmente estar sempre comunicando o que a gente estava fazendo tentar deixar eles os mais seguros possíveis em relação a isso o próximo passo que eu vejo é essa questão de trazer o pessoal e mostrar como é que foi realmente na prática fazer essas apresentações que a gente está fazendo aqui ouvir o que o pessoal pensa porque eu vejo muito isso está muito aquela questão de mudar a cultura mesmo o pessoal está acostumado muito dessa questão de a Procerc faz a gestão a Procerc que desenvolve e é tudo de nome da Procerc a Procerc sabe o prazo sabe a data e chegou num momento que eu disse assim eu não tenho como dizer se vai estar no ar porque eu também dependo de outras pessoas da outra equipe então ficou tudo mas como mas como mas como tem aquela questão de ser ah até o gerente do projeto tem que estar sabendo tudo mas com todo esse escopo todo esse ambiente que a gente teve foi uma coisa bem complicada então a primeira reação foi essa mesmo mas como então eu comecei a realmente sentar com as pessoas e explicar então meu trabalho foi muito esse da interface que nem o Lincoln diz que fez entre a gente e o pessoal do gabinete diretamente a questão mais política eu fiz esse meio termo dentro da empresa então interfacear diretamente com o Lincoln e com o pessoal do gabinete com o pessoal do desenvolvimento tentar colocar que não era um bicho tão grande assim e além disso tentar deixar o pessoal da chefia da gestão mais tranquilo em relação a isso que a gente não estava fazendo nada que fosse criar problemas para a Procerds então mas eu acho assim só realmente a gente conseguiu mostrar isso com o lançamento com todo esse impacto que está tendo o pessoal vendo como uma coisa positiva mas eu acho que ainda tem todo um caminho internamente que a gente está começando a conversar agora para fazer internamente mesmo que dentro da empresa eu acho que fora o projeto do direto que a gente teve em uma outra gestão não se tinha muito eu que não trabalhei no direto propriamente dito a gente tinha muito aquela coisa software livre é aquela coisa todo mundo vai ter que usar o OpenOffice Linux então a gente tinha muita recessão como uma empresa de tecnologia só vai trabalhar com um foco e então tem muito essa questão dos mitos que a gente vai ter que derrubar a gente conseguiu mais por essa questão de ter a força política já do cliente porque se fosse um movimento só interno seria bem complicado como já veio isso do cliente então ficou bem mais fácil de conseguir adaptar mas ainda não não está finalizado é um processo que a gente tem que movimentar bastante internamente a gente é uma equipe um setor de 20 20 pessoas então a gente ainda tem que ter toda uma mobilização do pessoal do setor da metodologia propriamente dito para conseguir realmente tornar isso uma forma de trabalhar lá dentro da empresa nós estamos meio que ainda como um laboratório mesmo como um lingostor mas ainda o caminho vai ser longo agora por outro lado eu posso dizer exatamente a mesma coisa que lá no gabinete a gente só comprou essa briga política que a gente sabia que o pessoal da processos fechava também se eles não tivessem consensuado com a gente aquela coisa toda isso é difícil da gente bancar porque a pergunta crucial que soa na minha cabeça até hoje é o site está pronto sabe então assim o mais importante obviamente era colocar o projeto lá porque o projeto tem todo um impacto que foge totalmente ao âmbito que a gente está discutindo que é a implantação de uma metodologia de desenvolvimento ele tem toda a sua importância o site por si só e a gente querer agregar ainda essa outra questão dentro de um projeto que já tem tantas preocupações era uma coisa muito complexa e o que eu acho que assim talvez pensando bem sendo bem como diz o pessoal radical mas no sentido de profundidade que o gabinete digital seja um bom exemplo do porquê que uma metodologia de desenvolvimento colaborativo pode ser usado mas ele passou por outras coisas que tiram o foco dessa conversa porque assim a nossa questão de escopo a questão do prazo que a gente teve para as decisões e questões políticas de essa ferramenta entra essa ferramenta não entra meio que bagunçaram o cenário que a gente tinha o nosso trabalho assim não foi só implantar uma metodologia colaborativa porque se fosse aí já é o trabalho depois do sucesso já que deu tudo certo todo mundo gostou então vamos tentar fazer direito agora porque assim foram várias coisas foi uma mediação de conflitos entre equipes de desenvolvimento que eram duas depois eu entrei para desenvolver ou seja eram três focos de desenvolvimento era a expectativa de nossa muitas pessoas dentro do governo e tinha processos que tinha preocupação tinha o cronograma dela que estava estipulado já estava decidido como tudo ia acontecer então o que acontece é que assim se a gente for olhar a metodologia de desenvolvimento colaborativo é uma coisa muito assim foi até simples demais a maior a coisa mais complexa que a gente teve foi a essa esse desencontro da gestão de várias equipes então assim o gabinete claro ele não tem assim não deveria ter na verdade ou deveria mas não é o seu papel principal ter pensado numa gestão de equipes técnicas e num dado momento que foi um dos conflitos mais difíceis de mediar a gente tinha duas equipes de desenvolvimento a gente tinha que fazer as duas conversar então foram vários problemas num próximo projeto que a gente possa começar dessa maneira eu acredito que vai ser muito mais simples muito mais simples porque assim se for só para tratar disso como é que a gente vai receber contribuições qual é o controle de versão que a gente vai usar quantos programadores vão fazer parte desse projeto como é que vai ser esse ambiente todo é uma discussão bem mais simples a gente está tratando de um exemplo que teve muitos fatores externos a essa coisa então num próximo trabalho num próximo piloto ainda assim em formato de experimento eu acho que a gente vai ter menos problemas e menos dificuldades num projeto mais rápido assim eu acho que é que não é longa na os níveis intermediários de gestão controle e informação é poder e precisão nas entregas Eu escutei essa palavra várias vezes. Eu acho que essa palavra cabe ver ainda, medita. Eu acho que a gente tem que conseguir aplication by site management para dentro desse processo, para integrar colaborativamente equipes externas e trazer o nível de informação necessário para manter o controle e agestando os níveis superiores, conseguem vislumbrar isso. Vocês agora estavam pressionados por um prazo absurdo. Isso. Eu ia dizer, não tendo prazo absurdo... É, eu sei, eu conheço o filme, tá? É, com certeza. Prazos absurdos, assim, prazo político. O governador disse que tinha que sair de atal, ele já anunciou pra imprensa e... Sim. Ninguém tá perguntando, ele quer inaugurar de atal. É a minha resposta. Não perguntou nada. É a minha resposta quando alguém pergunta, dá tempo de fazer? Eu tenho outra opção? Não. Então... O que é que tem esse projeto? Olha... Ele começou a ser conversado no final de janeiro, tá? Pra começar em fevereiro, daí foi várias conversas, mas não tinha uma definição. Eu acho que ele só realmente começou a tomar forma em março, né? Mas, em questão de desenvolvimento, foi bem mais resíduo o nosso prazo. Com certeza. E vocês estão pressionados no prazo. Agora vocês têm uma nova oportunidade, tipo testa, uma cacife, um íntimo, que conseguirem entregar. Com certeza. Sim. Podem apresentar algumas vantagens, né? Tem que quantificar essas vantagens, mas tem que aprimorar o processo de gestão das várias equipes pra poder entregar informação na granularidade dos níveis de gestão do desejo. Sim. Pra enxergar. Quando alguém vai ver um próximo projeto, vai pra ele fazer a pergunta, quando é que isso vai estar pronto, vai estar como dia tal, né? Quantos por cento já tá pronta na tarefa? Eles querem saber, saber a necessidade deles. Isso vai ser mais pertinho. Você falou que usa um Scrum já na Proceg FI, usa alguma ferramenta de gestão do projeto pra Scrum, tipo, com mais Scrum da vida, coisa que te dê, né? Por exemplo, evolução, planital e... Não, a gente tem uma ferramenta de gestão de projetos, que é o RPM, não sei se vocês já ouviram a plataforma, acho que tem o IBM, que foi uma ferramenta que foi comprada. Então, a gente, basicamente, o acompanhamento é pra ser feito ali. Sinceramente, sim, a gente tem várias restrições. É uma ferramenta muito grande e eu não acho ágil. Se a gente tá se propondo a trabalhar com uma metodologia ágil, a ferramenta não tá aderente pra isso. Então, até é um dos pontos que essas novas ferramentas, talvez, a gente consiga mudar um pouquinho. Eu, que nem tu perguntou, né? Será que tu consegue visualizar isso até com equipes, por exemplo, entre empresas, né? Hoje eu consigo, mas eu acho assim, tem que ser bem... a gente tem que montar realmente uma estrutura, assim, de trabalho. Galera, é isso que até a proposta que eu e Lincoln estamos conversando desde quinta-feira passada, é isso. Tentar botar o passo a passo ali. Como é que a gente conseguiu aplicar isso e daí em cima disso conseguir ver esses pontos de gestão. Como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que essa ferramenta de gestão de ticket também pode ajudar bastante. Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, a minha chefia direta, ela tem muita dificuldade de saber, ah, mas em que parte você, que nem tu falou lá, quantos porcento tá concluído, vai tá no prazo, não vai tá no prazo. E eu acho que esse tipo de ferramenta vai ajudar bastante, porque apesar de ser uma coisa técnica, ela também tem essa questão de que tu consegue entender o que tá acontecendo. Tu visualiza a interface e consegue entender quem tá fazendo o que, como é que tá. eu acho que isso pode ajudar muito. Então, é um dos próximos passos. A gente tá trabalhando bem essa questão de laboratório, assim, tentar, já que é um projeto considerado pequeno dentro da empresa, mas conseguir mostrar como isso pode ser viável, né. E até num prazo curtíssimo que a gente teve, a gente conseguiu aplicar. Mas eu acho que depende muito também das pessoas estarem dispostas a, né. Eu acho que esse foi o grande diferencial do projeto. Se as pontas, né, os desenvolvedores, principalmente a gente aqui, não tivesse disposto a tentar e assumir esse desafio, a gente não tinha feito, realmente. Porque a primeira reunião que a gente fez, conversando sobre isso, em que o Lincoln colocou essa questão de poder se apropriar do código, coordenar, saber o que tá acontecendo, desenvolver colaborativamente, foi bem complicada, né. Todas as partes, inclusive a parte que prossegue, esse pessoal se mostrou, assim, não muito confortável. Então, foi uma coisa bem complicada, assim, e a gente acabou aplicando e mostrou que não foi uma coisa ruim, né. Foi uma coisa que trouxe ganhos. Então, é nesse ponto que a gente vai tentar, foi a primeira semente, né. Agora, a gente quer sentar, se estruturar, nós, como projeto do gabinete digital, né. O pessoal do gabinete, a equipe da processa envolvida com isso, pra conseguir, justamente, montar, estruturar melhor pra poder dispor dentro da empresa, como seria interessante pra aplicar em outros projetos. e começar a vender ideia, né, começar a quebrar um pouco essa cultura, assim, do domínio de código, de desenvolvimento das pessoas, que existe muito, né. Talvez vocês também tenham aqui, né. Até essa questão de tu conseguir, às vezes, um desenvolvedor de um outro setor pra te ajudar, né. É muito complicado. E que a gente viu que, com isso, facilitaria muito. Porque tu não precisa... Aquela ideia fisicamente, eu tô absorvendo teu recurso, as pessoas poderiam contribuir, né, pra os projetos. Eu acho viável. Só que vai depender muito da gente conseguir as pessoas estarem dispostas a assumir isso. Mas esse trabalho que você falou aí, do... Depois dessa ressaca de lançamento e tal, aquela coisa toda que é... Tá bom? Vamos sentar direito agora e vamos ver o que a gente vai fazer. O projeto que a gente tem, até, do pessoal do gabinete, é de estreitar essa relação e tal, do... Quebrar até essa questão, né, que é muito presente quando a gente vai falar de governo e tal. Mesmo sendo todo mundo da mesma casa, aquela coisa toda, tem sempre aquela relação de demandante e demandado, aquela coisa toda, né. O cara que especificou que queria uma coisa, mal especificado, obviamente. E a pessoa que vai resolver aquela coisa, tipo, é fornecedor e cliente. Eu acho que a gente tá propondo até mudar um pouco essa relação. Então, nossas mirabolações, assim, elas vão muito mais além do que o que tá só no código. Agora, o que fez a gente abrir esse espaço foi ter dado certo. Mas por quê? Até um princípio aí da questão de desenvolvimento ágil, o cliente, mesmo sendo taxado de cliente, ele sabe de como tá o projeto. Os gestores da processos talvez eles não soubessem como é que tava. Agora eu, que sou a pessoa que tava representando lá o desenvolvimento do site dentro do cliente, dentro do demandante, nesse cenário retrógrado, tava tudo bem. Então, assim, eu não tava preocupado, eu não passava preocupação pro pessoal e o pessoal achou que tava tudo bem. Tanto que, assim, o estresse mesmo, todas as noites sem dormir, aquela coisa toda, só a galera que desenvolveu sabe que passou. Como é de costura, né. E o pessoal só descobriu no outro dia, né. É como que a gente tava vestido de panda, né. Mas aí é que tá o negócio, que assim, o acompanhamento, o estreitamento da relação da pessoa que demandou e da pessoa que tá desenvolvendo, trazer essas pessoas pra conversar mais vezes, pode ser o primeiro caminho pra uma solução. Porque, assim, vamos dizer, os gestores da processos, tá, eles realmente querem saber qual é o prazo do projeto, tal, se tá tudo em dia. Mas por quê? Porque eles não querem complicações com a entrega. O mais importante é a entrega. Se o cliente tá satisfeito, entregou tudo, não, faltam uns, sei lá, uns 70%. Com o estrita que tem, tá bom? Tá bom, então vamos tocar o barco, sabe. Então, assim, é, aí é, vai até além, né, desse lance de colaboratividade, aquela coisa toda. Vai diretamente nesse ponto de metodologia de desenvolvimento. E desenvolvimento ágil, tá, que eu não acho que é a solução pra todos os problemas no mundo, né. Nesse aspecto, é o que a gente vai tentar aí colocar no bolo, né. Além de colaboratividade, software livre, vai ter a questão do ágil também, porque ele traz essa proximidade. E se o gabinete digital é focado em coisas da internet, né, vamos dizer que a gente tem a faca quente e um queijo na mão com sol de 40 graus. É o cenário que a gente tem. É, e outra coisa que ajudou bastante foi essa questão da chefia direta mesmo confiar bastante, assim. Então, né, eles deixaram a gente assumir. A gente tava dizendo que ia conseguir, então eles confiaram na gente. Foi uma coisa que fez bastante diferença, né. Tanto do lado do gabinete quanto do nosso lado. E essa questão, claro, da força do cliente tá demandando esse tipo de coisa. Senão o projeto, com certeza, não teria servido dessa forma. Se não fosse uma definição de cliente. né. Nem todas as chefias ali na empresa de contato são receptivas essas. É verdade. Uma coisa que a gente percebe que o trabalho colaborativo é visto, é compreendido como algo que reduz o poder de controle da gestão intermediária. Por isso que eu tô sugerindo e perguntando como é que vocês vão resolver essa questão de apresentar números e resultados de informação suficiente para que o poder de controle da gestão intermediária seja preservado e resulte em resultados para eles. Sim. Isso tem que levar crédito no trabalho colaborativo. É o que mantém, né, o trabalho colaborativo é inclusive esse negócio. No software livre, tem gente aí que chama isso de meritocracia, inclusive, né, que a pessoa que faz o trabalho, aquela coisa toda ela é reconhecida. Eu acho que ferramentas que deixam isso claro, de um controle de diversão, por exemplo, que coloca o nome do desenvolvedor, apesar ali de ter várias pessoas, o cara que desenvolveu aquela funcionalidade naquele dia, naquela hora que resolveu aquele problema, tem o e-mail da process, tem o e-mail de não sei aonde. Então, assim, essa construção vai sim dessas ferramentas que dão lá para o gestor as estatísticas e tal que ele vai ver, olha, tantas demandas fechadas, tantas demandas em aberto, resultado da última reunião positivo e negativo, mas a ideia é que a gente faça um trabalho bem de base mesmo, que até nesse aspecto de saber quem resolveu qual problema a gente possa chegar. Não, acho que o que eu falei, a FAM endereçou as duas contas, o desenvolvedor ali embaixo, e a presidência lá em cima, por certo, eu vou levar essa história, por certo, você já veste uma crédito. Eu estou falando ali no e-mail, mas tem que aparecer também, no e-mail eu tenho que levar crédito, senão não vai andar. Não, eu não levei crédito, meu nome não está lá, viu? É, eu não tenho comitinho. Eu assisti, não levei crédito. Não, não, mas definitivamente é uma ponderação necessária e eu nem tinha pensado nisso. É, internamente a gente tem várias ferramentas de comunicação, né, dessa questão da gestão do projeto, de andamento, então isso ajudou um pouco, apesar de ter sido um complicante por causa do prazo, claro que a gente não tinha tempo hábil de também usar essas ferramentas. Então, até por isso que a gente está fazendo esse estudo de outras ferramentas que possibilitem essa questão, além do técnico entender o que está acontecendo, aquela, o gestor, né, que fica no meio, também conseguir entender. Então, a gente está avaliando algumas ferramentas e está sendo feito também todo um trabalho dentro da empresa para conseguir mostrar isso. Afinal, quem está fazendo o que? Porque o setor do lado, às vezes até a equipe do lado, a gente não sabe qual é o projeto que tem, se tem algum prazo, se tem prioridade, de repente uma coisa que a gente viu mesmo, de repente uma equipe do lado está passando uma dificuldade, tu já tem a solução, né, e eles estão perdendo um tempão ali. Então, é uma coisa que também a gente está fazendo com o nosso setor, que está sendo mais essa questão de aplicar esse tipo de coisa, justamente por trabalhar diretamente com o gabinete e atender essa parte web, é mostrar que é possível, mas também tentar trazer esses cases e aplicar, né, para tentar aplicar. Então, a ideia agora é que a gente consiga fazer a aplicação num outro projeto que a gente consiga adequar tudo isso, ou seja, essa questão do prazo a prioridade, sim, a questão da metodologia, tentar fazer um case, né, de laboratório, justamente dessa forma, conseguir aplicar para contentar e comunicar a todos os níveis, né, esse agora é o nosso desafio. E aí, vocês voltam para mandar para a gente. Vamos voltar, né? Como a segunda vez é o André, a gente está aqui no Cerco fazendo uma pesquisa de ferramentas de padrões do mundo, como um ferramenta case para programação, modelagem, projetos, sistemas, compra, digestão. Então, a gente pode trocar várias furinhas aí daqui a um tempo, depois de sentar junto, e a gente tem uma lista de ferramentas, a gente pode dar uma lista para as pessoas, esse caso, ela vai se focar nesse nome, tanto para desenvolvimento padrão, cascata, quanto a modelo ágil e operativos. Ótimo. Não, e essa questão, justamente a gente poder interagir, isso eu acho muito legal. Eu trabalho, comecei diretamente trabalhando com essa questão de redes sociais, Web2, nessa parte de colaboração, né, não tinha entrado nessa parte de desenvolvimento ainda. Mas você vê um ganho enorme, assim, às vezes é bem aquilo que eu falei, a pessoa está ali no seu mundinho, de repente achando que não tem solução para nada. E se tu jogar isso na rede, para outras pessoas, às vezes a solução vem tão fácil, né, porque tu está preocupado ali com o teu problema, o teu problema, e de repente alguém já tem a solução, né. E é uma coisa tão óbvia, mas tu estava tão ali dentro, porque tu não conseguiu pensar, né. É um desafio da empresa moderna, que é, justamente, conseguir pregar o conhecimento dos seus funcionários, independente de quem está na equipe. Você vai ter um titular, ele está falando pela tecnologia, mas o cara tem a solução que a gente está tendo aqui. Com certeza. É um desafio importante. Tem um comentário aqui do David, sobre o que você está falando sobre o acessamento, ele falou que a tradução regulamentada resolve o problema da tradução na GPL. Esse é o que eu disse no DEMOISEL, pelo OGPL, que é uma tradução regulamentada, e disse que o DEMOISEL está licenciado naquela tradução ali, como se no Varda. A gente, essa discussão sobre a tradução de licença, eu comecei com o pessoal lá do Ministério da Cultura, que a gente chegou a avaliar essa possibilidade, o que vai acontecer é o seguinte, você tem um texto ali, e aquele texto vai reger o licenciamento do seu software. Isso funciona, beleza. Agora, o problema é que, assim, a gente não tem caso para estudar, então, para começar, são, no meu caso, divagações, assim, né. Que... O que você vai ter é um texto traduzido, né, por uma pessoa, tá, aquela coisa especialista e tal, mas que não pegou aquele texto de lei, aquele texto jurídico, e não viu se ele é compatível com a legislação. Então, talvez seja uma tradução realmente fiel. Tudo que estava escrito lá, tá escrito aqui agora. Mas como é que a gente sabe que isso que tá escrito aqui é compatível ou não compatível com a lei número tal da legislação brasileira? Então, assim, o trabalho que a galera da FGV fez com a GPLV2 foi uma tradução, mas depois da tradução, além dela ser válida, foi um trabalho posterior, que a galera chegou e pegou o texto e falou, então, essa linha aqui, tem alguma lei dentro de todo o arcabouço jurídico brasileiro que impeça que essa linha esteja escrita aqui? Sabe? Então, assim, a juramentação da tradução, ela só garante que o texto tá fidedigno, não garante que ela é compatível com o nosso cenário. Agora, assim, é um passo gigantesco. Inclusive, se vocês já têm, vamos conversar. Que é insumo, né, pro próximo passo, definitivamente é. É, tá mandando o Z aí, que eu tô fazendo esse trabalho. E é qual versão da GPL que vocês... Muito bom, uma tradução juramentada de GPLV3. Vamos começar. Definitivamente é uma coisa que a gente pode incorporar até, tipo, e como foi o processo de pedir essa juramentação, assim? Vocês teriam a possibilidade de pedir mais um ou duas, assim, no caso de uma AGPL? É uma resposta justa, né? Mas vamos conversar, nossa. Não, mas vamos conversando, vamos conversando, que é do nosso extremo interesse. É um grande passo. Agradeço a presença do Dr. César Banuns, né, mas essa ação do CISME. E o CISME, ele é um monte de técnico de pessoas pelo governo federal, né? Ele tem investido na capacitação através de palestras técnicas e cursos, como forma de enraizar o software livre com melhor opção para ser vetada pelo governo federal. E agora tem parceria com o governo do Estado, né? E a gente tem que construir essa parceria. É nóis. Então, obrigado a vocês. Valeu. Obrigada. A gente também, né? Sempre aprende bastante. O que é isso? O que é isso?